Fala galera beleza Lennon aqui com mais um vídeo do canal trazendo dessa vez pela primeira vez eita caí pela primeira vez esse modo mutação aqui e na sala nova aí sei nem como é que joga isso aqui eu vou logo falar a verdade olha o chupino moleque sei nem como é que joga isso não tem que se esconder tem que fazer o que aqui pelo amor de deus essa aqui que é isso aqui é carrega pela nossa tô perdida aqui jovem é que se esconde nessa bagaça aqui meu deus que é que tem que fazer cara eu tô aqui o cara vai me pegar qualquer hora tô mais perdido que segue tirou o tempo jogando a bomba aqui feito doido a moleque achei a base a ser a base agora agora partiu o cara tá tá lá gás na corra opa matei matei um dois e agora faz o que matou o resto já o pequei esses cara ia ver esse é só red próximo eu vou de de barra toma vou matar esses monstros tudinho toma que esse negócio não tem recorre o mesmo tô de rádio também ó tem recorre não ó ó e aí ó e aí ó toma toma vou matar todo dia vou só o bichão aqui nesse modo como é que quebra esse negócio aqui deixa esses cara passar para cá não eita porra grande merda que eu fiz agora troquei a vítima eita cuzão cara vai fora cuzão vem 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 bichão adê imortal é matar o highlander ali pronto história do a moleque sair doido que eu vou puxar a barretti agora será que a barretti faz alguma coisa nesse modo deve fazer porra nenhuma arrepender aqui e e é peço para aumentar aumentar que eu que eu quero aumentar quero ser monstro na o filho e o o o o o o da canal sai fora ó íchim sai do meio meu filho me derrubou vou virar é monstro nesse negócio eita nem vi caralho, o cara me pegou por trás vou pegar aquele bichão ali, bora lá menino como é que sobe essa bagaça aqui, olha meu deus, eu to perdido e eu to perdido, não é porque é um mapa novo não galera é porque eu não manjo nada desse modo aqui, eles devem estar com uns 32 anos aí que eu não eita, ah morri esse doente aí mas bugada eita porra, agora eu viro o bichão agora agora eu vou usar toda a estratégia a estratégia de como é que eu me transformo no monstro monstro maluco doido vai 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 ah meu deus o cara me travou ia pegar ele cara esse modo aqui deve ser bizarra jogando com a galera né mas deve ser legal filhinha 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 bora 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 filhinha filhinha eita moleque estrupou todo mundo ai não é o herói aqui que ta ah meu eita 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 que eu não matei foi porra nenhum e morri nossa valkyrie ai é sinistro viu toma toma no caneco nossa se fosse eu de valkyrie ia matar ninguém não sei porra nenhum de faca que esse ultai ta esperando o que a morte da bezerra meu deus cara ta doente entendi partiu partiu vamos matar lá nossa merda o que é isso? cadê? ah ta cadê aquela paradinha lá que sobe? aqui né e eu vou virar o moncho e eu pego esses dois logo aqui e eu acho matada só eita doido corre tem um aqui perto eita o bonde segura o bonde aqui agora caiu se lascou agora fodeu 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 se fodeu toma 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 tom porra não, porra não que eu tô vendo você c Bullr pra cá toma bora ba avã estroppo aí estroppo eles isse garoto Vai 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 Dedão mesmo Dedão Dedão Eita o cara bem aqui Posso o cara tá pensando que ele tá indo pra onde? Eita porra Só hs ó Só hs ó book Parada assim também Toma Toma hellboy é doido é macho que é o comando filhão eita pô acabou minhas balas puta que pariu morre 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 morreu eita outro morri cara que droga cadê eita vamos tropar a vaquíria toma sua vaca vaquíria de vaca salve aí pro mano uniteteu pro novip pro vinicius a galera que tá na salinha é nóis mano tinha nem visto o cara o cara já tava me crucificando mas é isso aí que é isso aí vou ficar aqui vou ficar aqui vem 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 porra caí ai meu deus ai sim moleque moleque transante vai 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 com ele ai meu deus toma pega pega desconta lá vai 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 ai caraca olha aqui olha olha toma 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 peguei peguei nada foi eu não salve aí pro mano vinicius parceiro eita valguíria agora tomou no caneco vou dropar ela até umas horas agora 11 contra 1 vem 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 toma eita cadê ela voa ela faz tudo é ave mario eu sou ruim demais nesse negócio de faca viu mano eita comeram ela salve pro novip salve pro Summers salve pro Summers os mano ai que tá na sala eita vai dar ruim aqui quer ver vem 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 monstro tá fora doido morreu não homem mortal agora tava morrendo desgraçado eita caralho eita caralho ca caraca eita ca caraca sai sai corre corre ah que porra é essa escorre mais rápido que eu ué eita caí ah que merda cara que merda hein patela aqui desse Vinicius patela desse SP né o que mais pica me melho o Summers não sei lá tá entendendo nada aqui essa parada ó cara porra tô perdido aqui estruparo ela valkyrie não aguentou a pressão caraca esse mapa aqui sei lá estranho toscão tem muito lugar pra se esconder não vai dar ruim olha desci caralho que merda que eu fiz agora ah valeu cegão 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 nossa aaaaaa porra toma 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 peguei menos um nossa quase não pega ninguém toma toma não peio também só só eita porra eita caralho barret da porra cara tirou dois mil de HP meu tá é doido espera eles pular aí que eu como o caneco deles aqui vem 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 chama o reforço chama o reforço ai e eu vou pegar esse cara bem aqui ó fogo no rabo eita menino a morri quando morre por ela já era né Ah porra que machado e cabulo eu usei esse aí minho, picareta do capeta aí, picareta robótica, eita tomou, e morreu, e já era o botante que ganhou, é gostoso Valeu galera, você que assistiu até aqui, é nós, tamo junto, mete o dedo no like aí, mata novo, gruta, modo herói, mutante, caralho de asa, escambau aí, tem muito, muito modo aí que pode usar ele, salve aí pro mano Vinicius, no VIP, o Val777, e tamo junto, fui! E aí